beleza pessoal pessoal tudo bom que é o mago frate paulo trazendo mais uma dica aqui para vocês pessoal de uma configuração simples para montar um altar para vocês trabalharem com magia elemental né a magia dos quatro elementos mais o espírito né o quinto a quinta essência tá tá configuração simples do do exemplo do dos elementos que tem que ter no altar né no caso aqui o incenso ele representa representa as energias do ar né você trabalha com as energias do ar então no seu altar seja qual for a a denominação que você trabalha a ordem é só ritualística cheques qual for o sistema que você trabalha né se você for trabalhar algum com algum sistema que mexe com magia elemental é conveniente que você monte um altar que represente que nele tenha a representação dos quatro elementos né mas o quinto que é o espírito do mago né que a própria né imagem do 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 pentagrama né que é o mago que controla manipula as energias dos dois elementos né os quatro elementos e o e ele a quinta essência né o e até o espírito então a configuração simples você tem que ter no seu altar a representação desses elementos né exemplo aqui o incenso tem um incenso aqui de vareta aqui e tem esse incenso um incenso de tablete ele já representa as energias do elemento ar que trabalha com as energias mental né trabalhar com as energias mentais e temos aqui as pedras os cristais que representam as energias da terra e você poderia colocar um pires com sal porque o sal é o mineral também sal algumas folhas pedaços de madeira galhos representa também essa força é da terra né a terra trabalha a nossa estabilidade a fisicalidade é toda magia ligada a a finanças tem que ser trabalhada na energia da terra né o ar você trabalha na energia mental do conhecimento sabedoria uma mente equilibrada limpeza mental e tudo você vai se direcionar para o pilar do do leste né que é o pilar do do ar para trabalhar essas energias de mental agilidade mental tá ok e na terra no pilar da terra que é o pilar do do norte você vai trabalhar com as energias das suas estruturas as energias da do que você quer atrair de de material para sua vida saúde e entendeu o pilar do norte que é o pilar da terra já o pilar do do fogo é o pilar do sul é representado pelo pelo uma vela né que você pode colocar no seu altar então essa vela vai representar a energia do fogo né que energia motivadora transformadora criadora tá ok essa energia que você vai ter que trabalhar essa energia no altar então tem que ter essa energia do do sul do pilar do sul que essa energia criadora que é uma energia de transformação de transmutação de energia de ação de proteção o fogo quando nós trabalhamos no pilar do fogo que é o pilar do sul trabalhamos esses arquétipos de motivação de energia de fisicalidade né de transformação realização proteção cura tudo tá ligado também com o pilar do fogo né temos aqui também o cálice representando a energia da água né a água controla as nossas emoções é todas todas as nossas emoções sentimentos entendeu todos os aspectos de emocional sentimental equilíbrio das nossas emoções corte de emoções nocivas de sentimentos nocivos podem ser trabalhado no pilar do oeste que é o pilar da água né então tem que ter representação dos quatro elementos e eu tenho um símbolo aqui um símbolo ele tá carregado de muitas informações né muitas informações e tá ligado a muitas informações né um símbolo ele contém toda uma história todo um 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 livro todo um parágrafo então um símbolo ele representa muitas coisas né então tem um pentagrama aqui que ele é conectado com todas essas energias né aqui tá mais um pantáculo né que ele é um pentagrama é com vários outros símbolos né ele se torna um pantáculo né mas eu tô me referindo a a estrela né a estrela de cinco pontas né que é o a representação de todos os elementos junto com a energia do mago né a adaga ela serve pra gente se conectar com as energias do poder da gente né o poder da gente o poder mental né que a adaga ela tem a ver com a energia do poder mental a força do poder mental e ela é usada para banimentos banimentos é traçar símbolos no ar pra poder fazer banimentos fazer limpezas né pra abrir portais que a gente o mago usa pra pra tá trabalhando com isso aí então isso aqui é um exemplo de uma configuração simples uma configuração simples de um altar pra você começar a trabalhar suas energias né altar significa ponto de elevação ponto de força né é onde o mago ou a maga o bruxo ou a bruxa vai trabalhar suas energias é claro que eu dei um exemplo bem simples é não precisa de muita coisa e você pode conseguir um incensário um incenso você pode conseguir pedras essas pedras são bem baratas né preço muito bom uma vela muito é barato um pacote de vela você consegue comprar no mercado um cálice se você não tem um cálice bonito pode ser um cálice de metal no caso de alumínio e depois você pode estar comprando uma daga né e imprimindo em papel ou em madeira MDF no caso que é um gráfico que eu imprimi e gravei em madeira MDF né pra gente tá montando um altar um altar simples claro que você vai montar conforme a sua necessidade conforme as suas energias esse altar tá ok esses gráficos aqui quem precisar eu faço impressão em sublimação né aquela técnica de imprimir em copos em caneca essa aqui nunca mais sai isso aqui é madeira pra vida toda uma vez só tá aí essa representação de um ponto de força na qual que a qual na qual o mago a maga o bruxo a bruxa vai trabalhar suas energias né lembrando que o pilar do oeste pilar da água trabalha as emoções o pilar do sul o pilar do fogo trabalha nossas motivações ações iniciativas proteção o pilar do ar trabalho mental né o incenso trabalho mental toda energia da razão mental limpeza da mente equilíbrio mental e o pilar e o pilar do ar está no leste né pilar do ar do leste e o pilar do norte trabalha a fisicalidade trabalha a nossa estrutura como uma rocha um mineral energia da terra trabalha essas energias né a fisicalidade a prosperidade o ganho financeiro as energias de finanças de realização saúde estrutura no centro no centro você coloca um símbolo na qual representa a síntese a síntese do altaque ao pentagrama e tenha a sua adaga ou atame para traçar símbolos de poder no ar para limpeza banimento né limpezas e banimentos eu tenho eu tenho essa essa adaga aqui muito boa entendeu para poder traçar né fazer traçar símbolos né símbolos de poder limpezas e banimentos né eu vou falar com o pessoal aqui tudo de bom tudo de bom pessoal eu não posso estar falando aqui que eu não tô olhando não tô no chart não tô olhando é mesmo dando a aula que eu tô até segurando o celular aqui na mão não tenho não tô olhando nem pro computador não dá para conversar no chart para vocês mas eu agradeço as pessoas que entraram aqui tudo de bom para vocês nesse domingo maravilhoso para trabalhar as magias de vocês os rituais tá ok pessoal um abraço para vocês aí tudo de bom e essa é um exemplo simples na montagem de de um altar um ponto de força para vocês começar a começarem a trabalhar a ritualística né de vocês colocar colocar a magia em prática não adianta ficar lendo papel PDF guardando no HD se não for para a prática não tem realização tá ok tá ok é o conselho que eu dou aqui do Mago um abraço tudo de bom tá ok quem tiver interesse eu tô lançando uma a prática na prática no qual eu passo meus conhecimentos de baseado nas minhas experiências práticas de magia é tá no terceiro volume né volume 3 é são ebooks de magia prática né teoria prática e tá 30 reais cada ebook só entrar em contato comigo no contato do zap aqui né são paulo vivo tá ok só entrar em contato limpeza mesa radiônica aconselho de limpeza energética terapia terapia holística mesa radiônica curso de igorécia curso de magia só entrar em contato comigo aqui o Mago Frato e Paulo nesse zap né whatsapp que tá vai estar na descrição tá ok pessoal é selos quem precisar de selo precisar de de pêndulos né também tá ok um abraço tudo de bom